O Natal está chegando e a promoção que TAPES esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. Comprar os presentes de Natal em TAPES está muito melhor com a promoção Natal premiado da Acita e do Sim de Lojas Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras em qualquer uma das lojas participantes, você preenche o cupom e concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. Sim, basta comprar em uma dessas lojas. Vejoluz, Marcas e Manias, Mano Acessórios, Casa São Paulo Confecções, Casa São Paulo Calçados e Acessórios, SK Eletro, Loja Tenalve, Manebox, Nunes e Conter, Madeireira Vieira, Vieira Casa e Companhia, Mercado Balneário, Clínica Médica Dias, Pé por Pé Calçados, Loja Teteia, Loja Teteia, Conter Tintas, RS Veículos, Super Dietrich, Loja Maison V, Marcofer, Conexu e Supermercado Ponto Chique. Preencha o cupom e concorra. Natal premiado Costa Doce, promoção Sim de Lojas Costa Doce e Acita. Bá, que fome! É uma meia-ma-noite, tá indo aí.